Força, força, respira, respira, descansa, descansa, de novo, de novo, força, vamos, Respira", respira... Isso está.. Quase! Vamos! Vamos! Força, força, força Respira, respira, respira Vamos. Respirapo, deve estar... Quase! Quase, deve estar... Nossa, nossa, tá vindo, tá vindo. Uma menininha perfeita e saudável. Já sabe o nome que vai dar a ela? Não, não. Ui. 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 Fernanda, irmã, é uma homenagem. Oh, não, não, não. Não, eu não vi a cabada, se não fosse a Fernanda, ela jamais teria chegado na minha vida. Não, 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 não. Ai, eu sou muito mala. Ué, você vai viajar? Vou. O que é isso? Você vai embora de Porto do Céu? Não, eu não tô indo embora de Porto do Céu. Eu vou fazer uma viagem rápida a São Paulo. É, mas e... Eu já conversei com o Guilherme. Ele vai ficar tomando conta de você. Mas o que você vai fazer em São Paulo assim de repente? Negócios. Tem que dar uma olhada nos investimentos da sua avó. Toma pé da situação, Leninha. Cosmo, olho nas moças, hein? Acho comigo. Senhoras, juízo, hein? Você quer que eu vá com você, tia? Tá aqui, Leninha. Não precisa, não. Eu quero que você fique tomando conta da sua irmã. Olha, o tempo passando Você me perdendo Com medo de amar Olha, se fico sozinha Acabo cansando De tanto esperar Pai, eu já disse que eu volto logo. Dessa vez vai ser rápido. Mas o Rubinho foi com você? Vocês falam resolver a herança da Quilhermina, é isso? O Rubinho não está comigo. Ele está com o Pedro e com o Miguel no Rio de Janeiro. Eles estão trabalhando. Eu estou aqui resolvendo a minha vida. Os meus negócios. Larga desse reclamão. Eu só liguei pra te tranquilizar, tá bom? Um beijo. Tá, outro beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.